Item 13, processos 48.500, 7.64, 2012 e 32. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de distribuidoras de energia Vale do Araçá com vigência retroativa 28 de setembro de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Bem, aqui trata-se da abertura da audiência pública com vistas a analisar a proposta de revisão tarifária da cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, que tem a vigência da tarifa na data de 28 de setembro. É a data do aniversário. Então, é aqui a proposta de audiência nos termos, então, que foi estabelecido ou sugerido lá pelas áreas SRT e SRE, nos termos da nota técnica 237-2013. Esse é o resumo do relatório, Procuradoria. Que a Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 13 a 21, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 9.427 de 95. Então, essa proposta de revisão tarifária, que conforme a nota técnica que será colocada em audiência pública de número 237-SRE, aponta para um reposicionamento de menos 17,16%, lá no item 7. O quadro resumo dessa proposta, que está lá no item 8, ele compõe o valor do menos 17,16, que é a parcela A, que o impacto é zero, e a parcela B, que é o objeto da revisão, de menos 22,79. Bem, aí depois tem uma explicação aí da parcelar, que é da curta que eu vou ler. A parcelar compreende os custos relacionados à atividade de transmissão e geração de energia elétrica, inclusive geração própria, além dos encargos setorais definidos em legislação específica, cujo montantes e preços, em certa medida, escapam à vontade ou gestão da distribuidora, no caso da permissionária. Conforme estabelece o PRORET, o desconto na tarifa de energia corresponderá ao mesmo percentual que foi definido no processo de regularização, e se a tarifa que é resultado da revisão da permissionária for maior que 110% da tarifa da supridora principal, deve-se elevar o desconto de uso do sistema de distribuição o quanto for necessário, até 70%, a fim de alcançar o limite dos 110% da tarifa da supridora. No caso da Serassar, processo referente a 2012, resolução 471, estabelece que a apuração da parcelar se dará pela manutenção de sua proporção na receita requerida, conforme o processo tarifário anterior e a aplicação do processo de abertura tarifária definida no PRORET. será realizado apenas a partir do primeiro reajuste tarifário não postergado, que seja posterior à homologação dos resultados da revisão tarifária. O componente financeiro referente ao atraso na aplicação das tarifas determinadas no processo de revisão, será atualizado pelo IPCA e o cálculo do desconto sobre a TUSE, item 3.4, submodo 8.1 do PRORET, a ser praticado durante o primeiro ciclo de revisão tarifária periódico, será realizado apenas no primeiro reajuste não postergado, que seja posterior à homologação do resultado da revisão tarifária. Em relação às perdas na distribuidora, tem aquele critério que já conhecemos lá para as permissionárias, então lá no item 14, como a permissionária não encaminhou os dados requeridos para o cálculo de perdas, será considerado o percentual de 9,37% em relação à energia injetada, menor valor apresentado nos reajustes anteriores da permissionária. Com relação à parcela B, então, corresponde aos custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537-2013. A parcela B resultou num valor de R$ 8.896.000, cujos componentes estão detalhados na tabela seguinte. Aí a tabela faz a composição desse valor de R$ 8,8 milhões. Tal valor, frente à parcela B do último movimento tarifário, que era de R$ 11.521.000, implica na necessidade de queda do mesmo no percentual de 22,79, da parcela B, no caso. Como a parcela B original foi resultando no método simplificado do SINCOR, não é possível comparar as variações dos componentes da mesma. O componente financeiro é a questão do manual de contabilidade do setor elétrico, sem pedido pela permissionária. Não há pedido para contemplar esse item. Com essa relação fator X, tem a metodologia que já é de nosso conhecimento. No caso do PD, encontrou-se o valor de 1,15%. T, o valor é zero, portanto, os componentes PD e T totalizam 1,15%. Então, essa é a proposta que vai ser colocada na audiência pública. Então, do exposto do que consta do processo 48500-00764-2022-32, voto pela abertura de audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa distribuidora de energia válida do Arassá, Seraçá, avigorada a partir de 28 de setembro de 2012, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 17,16%, e também o estabelecimento do fator X no valor de 1,15% e ao estabelecimento das perdas no valor de 9,37% em relação à energia injetada para o período de 2014 a 2016. Então, essa é a proposta a ser colocada, então, em audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013 para discutir a proposta de revisão tarifária da Seraçá. Próximo item.